O que é a questão das milhas? 1964, igual que 64 para agora, tem uma diferença. O primeiro se liga, 1964 com a internet. Uma diferença fundamental para a gente ver. A questão da possibilidade de atitulação, a possibilidade de você questionar e se funcionar e tal. A internet é fundamental. Outra coisa fundamental, falando da questão das milhas, é importante lembrar desse atual momento, a realidade nossa está menos ruim, porque justamente a imagem que está acontecendo no Brasil é um processo totalmente democrático. A mídia internacional dizia que a questão é totalmente democrática, que estão lá fazendo, não tem golpe nenhum, estão tendo a Constituição, e está tudo muito bem. Foi através, de um lado, pela mídia, na mídia e, sobretudo, pela mídia alternativa, dos ninjas, jornalistas livres e tal, que mostraram, primeiro, uma visão aprofundada de uma análise dos movimentos, porque a televisão, você me lembra, a imagem era aérea, mostrando que muita, muita gente estava lá, mas não chegava. Quem eram aquelas pessoas? A cabeça deles pensava o quê? Foi através dessa mídia que entrevistaram, mostrando que, de um lado, estava esse pessoal aqui, a cabeça dele, e, de outro lado, existia outro movimento de resistência também. Chegando mais próximo e fazendo perfis, mostrando que, na verdade, está acontecendo uma tendência de golpe no país mesmo. não era questão de democracia. Então, essa mídia tem um papel fundamental, primeiro, para os jornalistas de fora começarem a entender a realidade do Brasil, porque simplesmente reproduzir Globo, Estadão, Folha, essas coisas, tudo isso é assim mesmo que está acontecendo, e todo mundo pensava. Então, houve uma mudança em função dessas mídias alternativas, e essa visão mais crítica, isso foi quando a gente da internet. Foi fundamental isso. Então, já nesse sentido que eu digo, é diferente pouco do movimento de 64, portanto, é uma coisa positiva que se tem também no momento. É uma possibilidade que tem que avançar, mas veja, ao mesmo tempo em que o governo atual, por exemplo, eliminou todo um dos bloques que tinha um financiamento de 0,6% do orçamento. O resto tudo é para os grandes jovens, jornalões e jornalões... 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 E, inclusive, de toda essa mídia, quer dizer, tem esse 1 bilhão de Globo, essa coisa todinha, fica lá com eles, e eles estão liquidando tudo, quer dizer, isso significa também, do ponto de vista democrático, que é implantar uma visão única, uma visão única, do ponto de vista da visão midiática. Só tem que ser aquela visão implantada para todos. Milhas alternativas você tem que escolher. Inclusive vários desses setores, carta maior e tal, estão sofrendo dificuldade, porque tem que financiar isso em algum... e é papel do governo mesmo também, financiar, na medida que ele paga publicidade para todos esses grandes jornalões... de mídia, de televisão e mídia, são bilhões aí que eles ganham, né? E, realmente, o percentual dessa gente é pequeno. Você vê isso, é sempre uma forma de atuação autoritária e não democrática. que eles falam agora, tirando esse pessoal, vamos ficar só com o nosso próprio grupo. Porque tem uma visão única também. Tem uma visão única de plano... É a visão única. É a visão única. É a visão única de tudo. Mas qual é que o Brasil está? Sabe a que posição mundialmente no banco de liberdade de imprensa? De imprensa? Centésima quarta. Importante isso. De qualquer forma, houve alguma coisa positiva, tem alguma coisa positiva, que são as mídias e a internet para se expressarem, reivindicarem, e se organizarem, e se posicionar no ponto de vista político também. Eu acho que a tendência é piorar, porque vocês não tocaram, mas o Temer acendou a questão das igrejas nesta semana, não sei se você viu sobre isso, a possibilidade de internações entre o Estado e igrejas com meios de comunicação. Ao mesmo tempo que ele retira a questão dos colegas, tem alguma coisa nova por aí. Bom, perguntas...